Vem cá, tem resultado? Tem resultado, o pessoal participou com a gente aqui no facebook.com.br Bola dividido oficial e opinou da seguinte forma, o Barcelona pode controlar, afinal de contas, as redes sociais do Neymar, 55% disseram que não, que o Barcelona não tem que controlar não, contra 45% que disseram que sim, ou seja, tá bem meio a meio, né? Amanhã a gente volta 11h30, combinado? Eu, você e toda a turma que está aqui reunido.